Fala aí galera, hoje vocês vêm comigo até a Cachoeira da Caverna na Serra do Cipó, vamos lá! E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fernando do canal Mochileiro Livre e hoje eu vou apresentar para vocês a Cachoeira da Caverna na Serra do Cipó. Saindo de Belo Horizonte a gente vai seguir de carro por cerca de 115 quilômetros até a Serra do Cipó e logo em seguida mais 9 quilômetros por uma estrada de terra em boas condições até a entrada da Cachoeira. Por aqui existe uma estrutura com banheiro e área de estacionamento. Essa Cachoeira fica em área particular e é cobrada uma taxa de 30 reais por visitante. Uma observação é que caso você venha com um animal de estimação é cobrada uma taxa de 10 reais por animal. Por aqui não existem bares nem restaurantes próximos, então venha preparado com lanche e água para passar o dia. A trilha é muito curta com cerca de 500 metros, então é um passeio super acessível para pessoas de todas as idades. Isso aí galera, depois de caminhar menos de 500 metros, chegamos na Cachoeira da Caverna, olha só! Vamos lá! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tchau, tchau. Agora que nós já conhecemos a Cachoeira da Caverna, eu vou dar uma passada na parte de cima dela e depois conhecer o poço da parte de baixo. Vamos lá! Vamos lá! Já é formado pelo rio Cipó, que tem essa tonalidade mais escura, característica dessa região. Música... Agora saindo da parte alta da Cachoeira, eu vou seguir mais alguns metros pela trilha até o final do trajeto. Por aqui existe uma pequena cachoeirinha e um poço enorme formado pelo rio Cipó. E na descrição do vídeo eu vou deixar o roteiro detalhado desse passeio. Lá você também encontra uma pequena loja do canal com vários cursos online e produtos de trekking e caminhada. Confere lá que tá bem legal! Música... 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 Agora eu vou passar o resto do dia nesse lugar maravilhoso. E aqui no canal você encontra outros vídeos sobre atrativos da região da Serra do Cipó. Fica a indicação para conhecer a Cachoeira da Serra Morena, que é o mesmo trajeto para a Cachoeira da Caverna. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e vejo vocês nas próximas aventuras. Valeu! Música...